Olá pessoal, aqui é a Kappa Games e então vamos apanhar aqui os tesouros aqui no jogo. Pessoal, vamos aqui nós, vamos apanhar o primeiro. O primeiro está ali já a brilhar naquela árvore. Vamos lá ali, esta árvore aqui toda defeituosa. Vamos apanhar o primeiro tesouro aqui no Uncharger. Dois. Temos a estatueta divina irada. Vamos agora apanhar o segundo. Também está aqui. Eles estão muito perto. Depois, mais tarde, faço o Uncharter. Três. O primeiro cara cabe essa cabo a sério. E aqui vamos nós. Está aqui o segundo tesouro aqui do... A estatueta de Sharsh... 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 Titi... Eu creio. Não me esqueci. Mas pronto, vamos lá. Vamos abrir esta porta. O outro tesouro também está aqui, um nos cheio. Vamos lá. Já dá para ir. Há alguns tesouros aqui no Uncharted 2 que são um bocadinho mais difíceis que no Uncharted 1, dependendo de prontos cada um à sua maneira, há outros que podem ser difíceis para mim, há outros que podem ser mais difíceis para outros. Depois temos aqui o frasco de rapé tibetano. Pronto, estamos aqui ao quarto pessoal, vamos subir isto lá para cima. Aqui vocês saltam para ali e depois é só descer para aqui e está ele aqui, a caixa de lima botonesa. Vamos lá, subir isto para cima, para saltar para ali. Pessoal, está aqui o quinto tesouro e o último deste capítulo. O amuleto de Shao Tog Shag. Quase lá, estás pronto? Sem arriscar não ganhas. Aqui vamos lá. Capítulo 2, vamos apanhar tesouro 6. Amuleto de Yorubit Zana. Pessoal, vamos aqui apanhar o sétimo tesouro, está aqui. O sétimo tesouro, o olho diabólico de vidro. Estou aqui, não estou. Pessoal, vamos aqui apanhar o tesouro 8. Está mesmo aqui. Vamos aqui apanhar. Tesouro 8, o anel de Otamun. Otamun. Vamos aqui agora . . . O pessoal, estamos aqui! Vamos apanhar o tesouro 9. Tesouro 9. O samo está aqui. Aqui, oi que? Aqui, tesouro nove. A caixa do omelete de prata. Um tesouro. Está ali. Está ali o décimo tesouro. Fivella de cinto de prata. Vamos aqui apanhar o décimo primeiro tesouro. Está ali. Vocês estão a ver aqui esse sino. Está ali a brilhar como vocês estão a ver. Vamos lá. Décimo primeiro tesouro. Cabaleiro de xadrez de marfim. Vamos lá. Para aqui. É outra vez. Outra vez. Calma-me sempre. Vamos lá, vamos lá. Décimo segundo tesouro. Está aqui neste sítio. Certo é dos tesouros que até agora são mais complicados para saber onde é que está. Porque uma pessoa certa nem dá aula por ela. A braço eletro de otómeda. Otomá. É, otomá não. Vamos ganhar aqui o décimo terceiro tesouro. Pois mas, porquê que as luzes estão acesas? Caralho. Vamos aqui. Ele está aqui em cima. Salveu. Olha ele aqui. Já está. Décimo terceiro tesouro. Olá pessoal, vamos apanhar aqui o décimo quarto tesouro. Ele está por aqui nestas cenas aqui. Deixa eu ver onde é que ele está ao certo. Está ali. Vamos apanhar aqui o décimo quinto, pessoal. Vou apanhar aqui o décimo quinto, pessoal. O décimo quinto. Está aqui. Mesmo aqui na entrada da fugitiva. Como vocês estão a ver aqui, ó. Não sei o que é. Bracelete com joias. Décimo quinto e o último aqui desta primeira parte do Uncharted. A guia dos tesouros dos Uncharted 2. Pessoal, esperem mais por Uncharted 2, guia dos tesouros ainda esta semana. Pessoal, set no fim de semana. Pessoal, daqui é tudo e capa. Pessoal, eu vou apanhar aqui o décimo. Tchau, tchau. Pessoal, eu vou apanhar aqui o décimo.